Última dormir, último acordar, o último cigarro, última breja lá no bar Último verso insano, último som no rádio, a última doença, o último pai paralisado A última vez que vê, da última visão, último vento forte, última chuva e trovão No último minuto, a última seleção, o último do bairro que viveu passa a visão A última que chora, a última que ri, último resultado que liberta nós daqui Da última viela, a última canção, pro último do ponto, da última estação